Atenção, vamos acionar aqui o Marcos Guimarães, vai trazer uma informação. O Marcos está lá no CAIS, Nova Era, ali bem na divisa de Goiânia, com a parecida de Goiânia, próximo ao terminal do Cruzeiro. Lá a informação que tem paciente lá esperando até 10 horas para ser atendido. É isso? Conta para a gente, Marcos. Exatamente, Aloares. A gente recebeu informações, né, que ontem aqui estava muito lotado, paciente esperando há mais de 10 horas, muita gente, muitas crianças. Hoje a situação é essa, tem alguns pacientes aguardando por aqui, né, do outro lado aqui também. Vamos tentar falar com alguém aqui, Aloares, vamos falar ao vivo. Pessoal, boa tarde, a gente está ao vivo aqui no Balanço Geral. Antes da gente entrar, vocês estavam comentando com a gente que vocês estão aqui há mais de duas horas? Mais de duas horas, mas chegou aqui, volta de 10h30, chama a pessoa a cada 30, 40 minutos, chama três pessoas, cinco pessoas. E estão com duas crianças aí aguardando? Duas crianças aguardando e não tem lógica, uma hora com atendimento, né? Tipo, de cinco pessoas não tem lógica. É bem complicado. E difícil, né, porque está com uma criancinha pequena, né, uma outra no colo, e nesse calor, aguardar por tanto tempo é complicado demais, né? É difícil, porque ele está com febre, está gripado, a gente vem para cá para pegar atendimento e acaba aqui no calor esperando e coisa que é de duas horas, atendimento. Vim chegar e ir embora, duas horas é só esperando. Tem que ficar aguardando. Gente, boa sorte para vocês, viu? Melhoras para ele. Ô, Aloares, vamos mostrar aqui como é que está a situação aqui do lado de dentro. O Jaraguá vai mostrar para a gente, olha só. Muita gente aguardando aqui também, viu? A situação aqui dentro, a gente repara que está em obras ali na frente e muita gente aguardando nos corredores, muita gente esperando, muitas famílias, crianças pequenas. A gente vai conversar com um amigo aqui. Opa, boa tarde. Você esteve aqui ontem juntamente com o seu filho, né? Sim, eu realmente fui com o meu sobrinho, né? Sofreu um acidente ontem de moto, na garupa de uma moto. Sofreu algumas lesões, né? A gente foi procurar atendimento, primeiramente, aqui no Cais, mais perto. E a gente chegou aqui por volta de seis e meia da tarde. Nós estávamos aqui daqui meia-noite sem ter atendimento. E não conseguiu atendimento? Não conseguimos atendimento. Só conseguimos um encaminhamento para o Hospital de Queimaduras, né? Que a gente teve que deslocar com ele bem machucado, bem lesionado, para o Hospital de Queimaduras para ter o primeiro atendimento, que aqui a gente não teve. E, por exemplo, você aqui é morador da região, né? Você estava falando sobre essas obras aí. É, a obra aqui provavelmente está desde o começo do ano, desse modelo aqui. Todo ano o hospital entra em reforma. A gente chega para buscar atendimento e nunca tem um atendimento de qualidade. Tem médico escalado, chega o médico que não está no plantão, sempre fala que não tem médico. O aparelho mesmo de Raul X ontem, que ele precisava fazer um Raul X, disse que o Raul X estava estragado e não teve atendimento, né? Qual era o cenário aqui ontem? Era bastante triste, viu? Presenciei bastante criança chorando aqui dentro do hospital, do lado de fora. Crianças no colo das mães com bolsa de soro no braço, sentada do lado de fora do hospital, que não tinha uma maca, um local específico para as crianças estarem sentando, crianças chorando. E médico mesmo, pediatra, não tinha ninguém, não tinha médico clínico geral para atendimento, não tinha nada. E como cidadão, precisando de um amparo médico, né? Trazendo alguém para ser socorrido. Qual que é o sentimento? É um sentimento de tristeza, né? Porque a saúde pública, né? A gente paga imposto bastante caro para a gente ter um atendimento de qualidade. Chega aqui, é o maior descaso que eles fazem com a população, né? Que nem o pessoal pensa que isso aqui é de graça, mas o atendimento do SUS nunca foi de graça, né? A gente paga e não recebe um atendimento de qualidade. Tem uma senhora aqui que está querendo falar com a gente também? Não, é porque vocês chegaram lá agora, já está vazio. Está vazio? Aqui já está vazio. Aqui de manhã estava bem mais cheio, bem mais cheio. E a senhora chegou aqui em que horas? Nove horas. Em que horas conseguiu receber atendimento? Agora pouco. Agora pouco, então ficou praticamente amanhã toda. Não terminou, ainda vou pegar o resultado do exame daqui duas horas. E ele vai tomar soro, que tem uma fila enorme lá dentro também. Ô Luares, e detalhe, olha só, como é que a gente consegue ver a estrutura aqui do local? Algumas rachaduras, olha só, rachaduras por aqui. Logo ali na frente também a gente vê que o teto está descascando. Nas salas médicas a gente consegue ver até mesmo alguns mofos na parede, algumas manchas. Então é uma situação bem complicada mesmo. Os usuários precisam enfrentar, além da espera, a questão estrutural. Uma cena mesmo caótica, né? A gente vai acompanhando aqui pelas imagens. Pediu o Jaraguá para poder mostrar do lado de cá. A situação também aqui, olha. Pediu, Jaraguá, olha só. A gente vê daqui, o pessoal que vem em busca de atendimento, até mesmo os funcionários. Olha lá na parede, como que está o mofo ali da parede. Isso é uma unidade de saúde onde as pessoas vêm em busca de atendimento e são recebidas dessa forma, né? Além da espera, precisam enfrentar aí a questão estrutural, que não está bacana. A gente consegue ver nitidamente aí nas imagens. E tudo isso, claro, prejudica também os funcionários que aqui estão trabalhando, né? Tem que fazer vários atendimentos. Nós entramos em contato com a prefeitura de Aparecida, Oloares, que informou que hoje os atendimentos já estão sendo normalizados. E que tem sete médicos aqui trabalhando, né? Durante o período para atender os pacientes. Portanto, não está faltando médico. Mas a gente vê que tem muita gente aguardando. Tem os médicos, mas o atendimento está bastante demorado, de acordo com a população aqui, Oloares. Obrigado, Marcos Guimarães, trazendo aí a informação. Ou seja, além da questão estrutural para os funcionários, a demora no atendimento e dificuldade. Realmente é muito sério. E é um problema antigo esse Educais Nova Era, porque além de atender pacientes de Aparecida, atende pacientes de Goiânia. Ali do outro lado, Parque Amazônia, Vila Brasília, aquela região toda ali, bem próxima de Vila, Setor dos Afonsos também. Até do Garavelo, o pessoal vai lá para o Cais Nova Era. Obrigado, Marcos.